Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Francisca, eu sou criadora desse canal Mini Orquidário na Laje. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no canal Mini Orquidário na Laje. Gente, eu quero mostrar para vocês o meu berçário, tá? Como é que eu começo a cultivar minhas suculentas desde pequenas. Algumas eu tenho de muda de folhas, outras não. Então, eu vou mostrar para vocês a quantidade de folhinha que eu tenho aqui brotando. As que são bem fáceis de brotar e as que dão um pouco de dor de cabeça para brotar. As que demoram bastante para brotar. Tem plantas, tem aquevelhas que não brotam por folha, todo mundo sabe, né? Só com a decapitação ou com a muda da arte floral. Então, gente, eu tenho aqui várias aqui brotando. Até mesmo nas que eu ganhei de presente, eu acabei tirando algumas para brotar. Outras plantas que eu tiro para fazer matriz, eu também tiro algumas folhinhas para brotar. E quando não, eu faço aqui assim, ó, a decapitação e deixo aqui para brotar. Então, gente, eu vou mostrar para vocês algumas plantas que eu acho aqui para mim que é muito rápido, elas brotam, tá? Em 15 dias elas começam a brotar. Outras demoram, assim, horrores. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu costumo usar essas caixinhas aqui, ó, de ovo. Aquelas cartelas de ovo que você compra. Então, elas são bem úteis para fazer esses berçários. Porque você coloca todo mundo aqui de cabeça para cima e brota muito fácil. Tem plantas que você consegue fazer a brotação comum, tirando a folha, descartando a folha e brota super fácil. Outras, só pela arte floral e mesmo assim demora muito. Uma das plantas que eu consigo aqui fazer, muda da folha muito rápido. Por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês, dá uma olhada. Olha aqui, olha que fofinho. Vamos ver se foca, né? Vamos ver se foca. Foca. Olha aqui, ó. Tá vendo? Sabe quem é essa aqui? Essa aqui é uma Echeveria. Não, é uma Echeveria não. É uma Echeveria, eu acho, se eu não me engano. É Albert Bynes. Olha aqui. Olha quanto bebê. Essa planta aqui é uma planta que brota muito, muito, muito fácil, tá? Toda a folha dela brota. Eu não fiz ainda de arte floral porque eu ainda não tive nenhuma aqui. com arte floral e essa daqui é uma Albert Bynes. Vamos ver se foca. Ela dá bastante bebê, já. Não dá só um não, tá? Deixa eu ver se esse telefone vai focar. Gente, que Deus, está complicado hoje a situação. Olha, não está focando. Então, o que que acontece? Quando ele não foca, é muito ruim. Vamos ver se agora vai. A gente leva o vídeo quase todo tentando focar. Então, gente, aqui tem vários bebezinhos. É uma pena. Ó, está vendo a quantidade de bebê que tem? Tem muitos bebê. Olha, olha a quantidade de bebezinho que tem aqui. Tem bastante, né? Ó, tem vários. Então, aí você deixa ele aí que depois ele vai automaticamente crescendo e a gente vai tirando, cada um separando, né? Agora não. Por quê? Quanto mais você deixa a mudinha na mãe, na folha matriz, melhor é para o desenvolvimento desse bebezinho aqui. Ele vai ter mais força para se desenvolver e crescer uma planta saudável e bonita. Então, quanto tempo levar, você tem aí a paciência e deixa. Só quando a folha começa a secar assim, que ela vai secar até o final. Aqui ainda tem bastante nutriente para esses bebês. Então, vai continuar aqui por bastante tempo, tá? Outra planta aqui que eu tenho muito, muito, mas muita facilidade de fazer a propagação por folha é a Equeveria marpim. É uma planta híbrida da Argentina, né? Então, ela me dá bastante filhotinhos. Olha aqui, olha. Olha quanto de menino. Olha, também dá bastante filhotinhos aqui. Olha a raizinha. Dá bastante bebezinhos aqui. E pode tomar cuidado, porque as coxonilhas também gostam bastante dos bebezinhos, tá? Então, aqui, ó. Bem fofinho, né? Essa planta também é bem generosa para dar bebê. Outra planta aqui que eu estou tendo bastante sucesso também nas mudas, que demorou uma semana para brotar, foi essa aqui. Só que essa daqui é muda de arte floral, tá? Essa aqui é a Ranecada. Essa daqui é as folhas da arte floral da Ranecada. Da Ranecada. Então, tá aí, ó. Ela é uma planta escura, mas incrível que pareça. As raízes são brancas e os bebês são verdinhos, ó. Mas, tá aqui. É uma planta que em 15 dias você já tem isso aqui, ó. De broto, de folha. Eu estou amando, tá? Outra planta aqui que eu tenho bastante facilidade de fazer a propagação por folha é a minha... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Olha aqui. Essa daqui é a muda de arte floral da Caliagêntia, tá? Mas, por folha, também muda muito fácil. Olha quantos bebês. Um tem um bebê, outro tem outro bebê. E, às vezes, dá bastante bebês aí. Então, essa planta aqui também é bem generosa, tanto na arte floral, tanto como as folhinhas das artes florais, como também pela folha, tá? Ela é bem generosa mesmo. Deixa eu mostrar uma outra aqui para vocês. Eu tenho bastante folha brotando aqui. Por exemplo, essa daqui são folhas da minha Equeveria Gila. Equeveria, né? Equeveria é a Equeveria Gila. Mas, olha aqui, gente. Essa aqui demora, tá? Demora bastante. Mesmo sendo pelas folhinhas da arte floral, demora, tá? Mas é uma planta que realmente é difícil você fazer a... Você fazer muda dela pela folha normal, tá? Pela folha normal, tá? Geralmente, é só mesmo pela arte, pelas florzinhas das artes florais. E olha aqui. Olha, eu tenho bastante folhinha da arte floral, da Gila. E só tenho essa aqui, ó, com broto, tá? Outras com raízes, essa sem raiz, que tá demorando bastante. Mas acredito eu que vai dar sim. Muda sim. Essa aqui eu não lembro quem é, ó. Eu não lembro quem é. Mas tá aí, bem bonitinha. Essa daqui é a muda daquela... De uma planta que veio de presente pra mim. Brota muito fácil. Porque eu acho que não tem nem 10 dias que eu coloquei essa folha aqui. Que é o do Sedum Ellen. Ó, já começou a brotar. Brota muito, muito, muito rápido, tá? Tô muito satisfeita, sim, com o meu berçário. Com essa plantinha. Outra planta também que brota muito fácil por folha. Essa aqui é da arte floral. Mas brota também por folha, também, muito fácil. É uma equeveria que é híbrida. Outras plantas acabam melando. Outras brotam muito fácil. Outras demoram muito. Essa daqui, por exemplo, é difícil pra caramba pra fazer muda. Ela gosta mais de fazer muda no caule. Essa aqui é a equeveria Beatriz. Gente, essa planta por folha, eu nunca... É dificilmente eu consegui fazer muda, tá? Já fiz. Mas é difícil. Ela gosta mais de dar as suas mudinhas no caule. Aqui, gente. Uma outra plantinha que brota muito fácil. Uma muito fácil também. É a Dionísio. Aqui, essa planta brota muito fácil, tá? E são plantas, gente, que tem um preço um pouco mais alto. Eu não sei por que que tem esse preço tão alto. Se ela é muito... Se ela é fácil de fazer propagação por folha. Uma planta que você tira a folhinha, põe ali, ela brota fácil. Aqui, gente, olha. Quando fica assim, ó. Não adianta, tá? Você não vai conseguir fazer propagação de folha, não, tá? Muito pelo contrário. Vou ter que lavar a mão pra poder pegar nas outras folhas. Porque essa daqui, ó. Deu ruim. Olha aqui também, olha. Quando fica assim, começa a ficar nessa cor aqui, ó. Essa aqui é uma das gilhas, ó. Das folhas da gila. Não deu. Essa aqui, essa daqui, se eu não me engano, eu não lembro qual é essa aqui. Mas não vai dar nada, tá vendo? Lixo. E quando tá assim, você não joga fora, não, tá? Pode ser que dê. Por mais que esteja assim. Enquanto tem essa parte aqui, ó. A gente tenta, né? Gente, uma outra planta aqui que eu acho que é de fácil brotação. É essa danadinha aqui. Olha lá. Você tá vendo? É a Love Rose. Gente, é uma planta... É uma planta que também tem um preço alto. E simplesmente é uma planta que brota muito fácil. Olha lá. Até mesmo quando a folha quebra, ela brota. Eu vou mostrar pra vocês também. Uma outra planta que tem um preço alto. E simplesmente brota muito fácil. É essa danadinha aqui. É que é velha madiba. É uma planta linda, gente. Isso daqui é maravilhosa. Por muito tempo foi meu sonho de consumo. E olha aqui. Duas cabeças. Gente, é uma planta assim que é muito generosa pra brotação. Mas o preço da planta mesmo em si é bem altinho. Então, eu fico meio assim discordando dos valores dessas plantas. Se elas são fáceis de brotar. Uma das plantas que eu concordo em ser alto valor, porque realmente não consegue fazer brotação pela folha, é a Cali, é a Laui, é a Echeveria Laui, a Echeveria Cante. Essas plantas aí, realmente, a Echeveria Romeu. Você não consegue fazer brotação de folha. É muito difícil. Muito, muito difícil. Eu nunca na vida vi ninguém conseguindo fazer muda de folha. A Romeu, geralmente, ela é feita por semente, tá? As mudas. Por isso que elas são um pouco mais altas. Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, quando fica assim, ó. Lixo, tá? Não dá nada. Ó, lixo também, ó. Não dá nada, tá? Pode jogar fora. Aqui também não vai dar nada. Quando é a hora de passar as mudas pra uma vasilha maior, né? Que elas já estão com as raízezinhas e estão precisando de um nutriente aqui, de um substrato. Então, gente, eu vou passar algumas mudas aqui pra esse recipiente aqui, tá? Aqui eu só tenho o substrato da Carolina e pedrinhas, tá? Muitas pedrinhas, que é pra as folhas não ficarem em contato muito com o substrato e apodrecer mais rápido, tá? Porque quanto mais os bebês ficam com a folha mãe, mais desenvolvimento melhor esses bebês aqui vão ter, tá? Vão se tornar plantas mais fortes, né? Então, eu vou colocar... Todo mundo aqui tem plantas que vai ser... Tem folhas mais difíceis de colocar, porque elas nascem meio desproporcional, Mas dá tudo certo, depois elas viram, tá? Essas plantas aqui, elas vão começar a tomar um pouco mais de claridade, tá? Porque no momento, elas estão tomando só claridade, né? Olha aqui também, essa aqui era uma outra, mas eu já tirei todos os bebês daqui e já replantei, tá? Eu tenho mudas de... Eu tenho... Essas aqui são Mendozae, tá? Não... Essa aqui já molho bastante, ó, pra ela ficar bem gordinha. E é isso. Aqui já tem mais substrato, tá vendo? Que elas... Estão engordinhas. Daqui um tempo, eu vou ter que tirar todo mundo daqui E pôr todo mundo em uma outra... Em uma outra... Em outro ambiente, tá? Não demora muito, eu tenho que mudar todo mundo pra vasos, tá? Mas por enquanto, é só pra eles aqui tomar um pouquinho do gosto do substrato, né? Pra as raízes encontrar o substrato, tá bom? Então, quando costuma tá desse tamanho aqui, eu já mudo pra os vasinhos, tá vendo, gente? Vasinho definitivo. Essa aqui é uma Pink Butterfly. Linda, né? Muito fofa. Olha isso. Muito, muito lindinha. Tá? Nesse vasinho aqui. E olha aqui também. Essa aqui é muda de folha minha, tá? Aliás, não. Essa aqui é muda de caule, tá? Mas é uma planta que brota muito fácil também pelas folhas, tá? É a Ronione San Carlo. Essa aqui é uma mudinha também de caule da Patente Frios, tá? Então, quando tá desse tamanho aqui, já fica aqui. E foi pra esse vasinho aqui definitivo. Vou borrifar aqui, ó, um pouco no substrato. Tem um pouco de adubo com água da chuva, tá? Vou até borrifar aqui também. Então, gente, por enquanto é só, tá? Eu só queria fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês a forma do meu berçário, tá? E... Olha lá. Eu espero que tenha ajudado alguém aí a cultivar suculenta desde folhinha. E eu quero agradecer a cada um de vocês que tá deixando lá no canal o seu like, o seu comentário, uma palavra de carinho, tá? Muito gratidão sempre, tá? Gente, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante, tá bom, gente? E vê o vídeo até o final. Tchau. 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 Tchau.